Olá a todos, salve salve, aqui com vocês, professor Eliette Cássia. Eu tô aqui para falar com vocês de redação do Enem e falar do meu curso na Unacademy Brasil, no canal no YouTube, Redação Enem, Competências, Estrutura e Estética. Eu tô aqui para falar para vocês das cinco competências que o Enem cobra de vocês e que eu estruturei no curso, um curso de seis aulas e nós vamos falar aqui de cinco dicas, que são essas cinco competências, mais uma dica bônus que é a Estética da Redação que tá lá no curso e nesses dez minutos de aula que nós temos para frente, aula em vídeo, eu vou falar para vocês desse curso que vocês vão poder acompanhar de forma mais detalhada lá no canal da Unacademy Brasil ou aqui no canal da Unacademy Brasil, caso estejam me vendo. Lembrando que nós temos também uma página no Facebook com o mesmo nome, Unacademy Brasil e vem comigo então que vamos falar das cinco competências. Então, qual que é, sem enrolação, qual que é a primeira competência que o Enem cobra de você? É a competência 1 que diz respeito ao domínio da norma culta na modalidade escrita. Então, se você tem dificuldades com gramática, com pontuação, com ortografia, com regência e outras coisitas más, né, que cobra na questão de escrita, do domínio da norma escrita, então esse é o primeiro passo que você precisa dar em direção à aprendizagem de como fazer a redação do Enem. Então, eles vão sempre olhar por competências e aí já está bem definido, tá, o que que o corretor precisa olhar na sua redação. Então, a primeira coisa que ele vai olhar é se você tem domínio da norma culta e essa competência no Enem vale 200 pontos. Já ouviram falar que a redação do Enem vale mil pontos? Sim, vale mil pontos, mil pontos, mas o que confere você essa pontuação é essas cinco modalidades. Então, 200 pontos para uma, que no caso essa primeira nós estamos falando agora de domínio da norma curta. Todas as outras competências que eu vou falar no decorrer desse vídeo também valem 200 pontos, de 0 a 200 pontos. Existe competência que pode zerar sua redação, então eu vou falar disso também. Estou falando da competência 1, vale 200 pontos, você precisa saber de domínio da norma culta da língua portuguesa. Gramática, pontuação, regras gramaticais, regência, advérbio, não advérbio, classes de palavras, né, que eles vão cobrar isso muito de vocês, saber colocar isso. E essa, então, é a primeira competência cobrada. Tranquilo? Vamos para a segunda? Então, se a competência 1 é você ter domínio da norma culta da língua portuguesa na modalidade de escrito, a competência 2, que é essa que nós vamos falar agora, diz respeito à sua compreensão da proposta de redação. Todo ano o Enem tem um texto base que diz a respeito ao tema que ele está colocando para você e ele faz uma especificação do que ele quer que você faça. Normalmente, isso é, essa leitura, né, que você fará desse texto base, te dará uma compreensão da proposta de redação e do que o Enem quer e o que os examinadores, o Enem também quer de você. Só que o que acontece? Aparentemente, muitas pessoas nem leem isso e não compreendem a proposta da redação. E aí, se você não compreende o que é para fazer, como você vai fazer aquilo? Tem como. Então, isso é tão grave que vale 200 pontos, tá? Então, se você não lê a redação do Enem, se você não compreende o que é para fazer, com certeza você não vai conseguir fazer isso direito e é por isso que isso foi desmembrado em uma competência, porque vale muito você saber o que está fazendo. Vale muito você ler a proposta, vale muito você ler a coletânea e vale muito você conseguir pegar o seu conhecimento de mundo, mas aquele texto base, né, que é da coletânea que está lá, não vale copiar, e desenvolver argumentos trazendo elementos de outras áreas da matemática, da física, da sociologia, da filosofia, para dentro do seu texto, através de citações que são, que sejam viáveis, né, que sejam pertinentes àquilo que você está falando. Então, a competência 2 do Enem diz respeito apenas a você compreender a proposta de redação, né, que parece muito óbvio, e desenvolver um texto dentro dos limites estruturais do gênero dissertativo-argumentativo, ok? Então, essa é a competência 2 e isso também tem lá no curso, na aula 2, ok? Então, vamos que vamos para a competência 3. Então, agora nós vamos falar da competência 3, e a competência 3, ela quer ver a sua habilidade de relacionar, de analisar fatos e colocar argumentos de forma lógica e coerente dentro do texto. Então, se você consegue pegar aquele tema colocado lá para você, trazer aquele tema para o seu mundo, ou para o nosso mundo, né, aqui fora, para a nossa realidade, pegar fatos reais e fazer uma analogia e jogar dentro do seu texto, vale 200 pontos quando você consegue fazer isso de forma excelente. Vai diminuindo um pouco se você consegue fazer isso de forma razoável, tá? Mas o que eles querem muito, né, o que o Enem quer muito de vocês, os examinadores, são treinados a olhar é se você consegue pegar aquele fato, né, aquele tema, aquela situação, problema que o Enem colocou para você lá e consegue relacionar com o seu mundo exterior, consegue relacionar, fazer analogias e trazer para dentro do texto para defender os seus argumentos, tá? Então, isso parece simples e é simples, tá? Mas, às vezes, a pessoa nem sabe que precisa fazer isso, tá? E aí você perde pontos. Então, a partir de agora, faça isso, até porque no enunciado do texto, ele sempre diz o seguinte, a partir do tema dado e da relação do seu conhecimento de mundo, elabore um texto dissertativo argumentativo. Então, na proposta de redação, o Enem já coloca para você que ele quer que você consiga pegar aquele, linkar aquele tema dado com o seu, com a sua realidade e, a partir disso, elaborar um texto bacana. Tranquilo? Então, a competência 3 quer dizer a isso, capacidade e habilidade de relacionar um fato dado no texto, né, no problema, numa prova, com o seu mundo, com a sua realidade e ver como que você pensa e como você desenvolve de forma lógica e coerente. Tranquilo? Vamos para a competência 4. Então, na competência 4, o Enem quer saber se você consegue elaborar de forma lógica a sua argumentação usando para isso recursos linguísticos, os famosos conectivos, tá? Então, ele vai olhar isso no seu texto, ele vai olhar se você consegue usar os conectivos e vai passar de um parágrafo para outro, de uma ideia para outra, de forma lógica, usando os conectivos corretos, que expressam ideias corretas em todo o seu texto. Então, se você consegue fazer isso, linkar os parágrafos, as ideias, as frases e as orações dentro de um período, usando os recursos linguísticos, os conectivos, né, as conjunções de forma correta, você vai ganhar pontos e isso vale mais 200 pontos. Então, muita atenção nessa parte, tá? Porque ela também é uma parte que diz respeito lá, que dá para você linkar com a parte 1, que é o domínio da norma culta, tá? Então, quando você pensar na competência 4 do Enem, compreenda que você terá que estudar recursos linguísticos, os conjunções, né, que está lá dentro das classes de palavras, para você saber melhor estruturar a sua argumentação dentro de um texto dissertativo-argumentativo, isso é saber usar os recursos linguísticos disponíveis para você, tranquilo? Então, competência 4 diz respeito a isso, vamos então agora para a competência 5. Competência 5. A competência 5 do Enem diz respeito à proposta de intervenção que você tem que fazer de acordo com a situação, problema dada para você. Essa é a parte mais complicada para os alunos, né, para os candidatos ao Enem, por quê? Porque eu até brinco nas aulas do curso Redação Enem, Competências e Estrutura Estética, que nós brasileiros, ou as pessoas em geral, nós temos muita facilidade em criticar as coisas, os problemas, e temos dificuldade de apontar soluções. E na redação do Enem, é essencial, vale 200 pontos, que você não só argumente, né, não só coloque o seu ponto de vista em relação àquela situação, problema dada, mas que ao final, ou no decorrer do seu texto, você também aponte as possíveis soluções para aquele problema. E não basta só apontar uma proposta de intervenção, uma possível solução. Você precisa falar quem vai fazer, quando vai fazer, como vai fazer, por que vai fazer e o que isso vai melhorar naquela situação colocada. Então, fazer a proposta de intervenção não é tão complicado, complicado se você treinar antes, se você tiver esse conhecimento que eu estou te passando aqui agora, de que você precisa treinar isso. Então, não é complicado. Mas, se você não sabe disso, se você chega lá e só critica, 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 ou coloca os pontos positivos e negativos, chegou ao final e você não dá nenhuma conclusão, nenhuma proposta de intervenção, então você perde 200 pontos de cara, tá? Então, vamos entender o que é a proposta de intervenção. O Enem vai te dar uma situação, só um problema, vamos pegar um tema que agora pode ser aborto. Legalizar ou não legalizar o aborto, por exemplo. Então, você vai, além de dizer se você é a favor ou contra isso, argumentar de forma lógica e coerente usando os recursos conectivos, né? Os recursos linguísticos e os conectivos para fazer isso direitinho, não vai fugir a proposta de redação que foi colocado ao tema. E depois que você argumentar, você vai chegar num ponto que você vai dizer, e para que essa situação melhore, não seja tão desastrosa, tão desumana, é preciso que se faça isso, isso e isso. Quem deverá fazer isso? É o governo, é a mídia, a escola, os pais, uma nova maneira de pensar e relacionar a vida cotidiana com o pensamento em relação a esse tema. Então, não basta que você critique, você terá que apontar o que fazer. Será que nessa questão do aborto, que é o tema que eu sugeri colocando aqui, será que se houver uma educação preventiva de usos de camisinhas nas escolas, uma conversa mais aberta com os pais, uma propaganda na mídia, será que isso não resolve um pouco o problema? Então, fazer uma proposta de intervenção, veja que não é uma coisa simples, é você apontar o caminho para que aquela situação seja, se não resolvida, pelo menos amenizada. Então, isso é a competência 5 do ENEM. Você precisa treinar essa estrutura para que, ao final, você chegue e não fique boiando, né? Vamos dizer assim, que você saiba o que fazer, que você já olha o problema lá e fala, olha, se acontecer isso e isso, se o governo, se a escola, se a polícia, se a segurança pública, se a rede estadual de saúde municipal, qualquer, né? Você precisa apontar quem vai fazer também, quando vai fazer. Se isso acontecer, vai melhorar essa situação aqui. Então, essa é a competência 5 diz respeito a você dar uma solução para o problema colocado. Tranquilo? Então, é isso. Vamos para a dica bônus. Então, se você chegou até aqui nessa dica bônus, né? Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Você merece esse bônus. bônus. Então, eu vou dizer agora para vocês de estética da redação e, antes, eu vou dar para vocês 3 dicas, 3 pontos chaves que eu acredito ser o que vai garantir que você não zere a sua redação. Então, a dica 1 é leia a proposta de redação e não fuja do tema. Porque se você fugir do tema, é zero. Então, nunca fuja do tema. Para não fugir do tema, ler a proposta de redação e compreender exatamente o que é para fazer. Segunda dica ou ponto importante quando a gente está falando de redação. Não fugir do gênero textual proposto pelo Enem. Que gênero é esse? Dissertativo argumentativo. Se você não sabe fazer um texto dissertativo argumentativo, então você também vai zerar a sua redação, porque eles não querem outra modalidade de texto. Eles querem dissertativo argumentativo. Então, leia a proposta, não fuja do tema e faça o seu texto no formato dissertativo argumentativo. E agora vamos falar de estética. O que que eu aconselho vocês a fazer e a dar atenção para a estética? Quando o corretor pegar a sua redação, a primeira coisa que ele vai olhar ali, né? Ele vai dar uma namorada naquela folha e ele vai de cara já dar um feedback positivo ou negativo. Então, isso em relação a letra que você fez, se está legível ou não legível, de cara. No primeiro, segundo, ele já vai pensar, vou ter dificuldade para ler. Então, ele já vai de forma, né? De forma assim, pensando negativamente em relação ao seu texto. Porque ele já vai pensando, putz, isso aqui vai me dar trabalho, tá? Então, eu sempre brinco, os professores corretores, a maioria são ceguetas, já estão velhos, assim como eu, já passou, já tem uma longa caminhada. A gente espera que você facilite o trabalho, tá? Então, você tem que ter em mente que você vai escrever para outra pessoa ler. Você não vai escrever para você. Então, a sua letra precisa ser legível. Então, se você faz uma letra cursiva, que é aquela de mãozinha dada, bem enganchada, muito pequenininha, você precisa ter uma autocrítica, fazer uma autocrítica e saber que a outra pessoa não vai adivinhar o que você leu. E aí, você vai perder muito tempo se você não der atenção à sua letra. Se você tem uma letra legível, cursiva, parabéns. Se você não tem, mude para a letra bastão, que é aquela letra de jornal, né? Bastão, aquele Azinho assim, Tzinho, tudo cortadinho, tudo separadinho. Letra de jornal, essas letras de imprensa, que essa letra sabe diferenciar maiúscula e minúscula, porque isso é essencial na língua portuguesa. Não vale você fazer letra toda de forma, porque isso não demonstra que você sabe diferenciar maiúscula e minúscula. Então, ou letra cursiva ou letra bastão. A letra bastão, eu aconselho sempre que a letra é muito pequenininha, muito legível, porque você ganha legibilidade na hora. Então, letra legível, essencial. Segundo ponto da estética, título, coloque o título centralizado. Precisa ter título? Se na proposta pedir, coloque, é essencial. Se não pedir, fica a seu critério. Mas eu acho, eu penso, eu acredito, e eu faço quando eu que estou fazendo uma redação, que o texto ajuda a direcionar não só você na hora da escrita, mas quem está lendo. Então, é bacana que aquele filho seu, aquele texto que é seu filho, sua criação, tenha nome. Tranquilo? Então, título, quando eu colocar centralizado. Colocou o título centralizado? Marque bem os parágrafos, dando dois dedos de macho, tá? Um parágrafo, dois, três, bem alinhado, para que o corretor, na hora que ele dá uma olhada no seu texto, ele veja o título centralizado e já olhe pela marcação e já saiba quantos parágrafos tem no seu texto. Isso é uma dica de estética que vai te ajudar e vai ajudar o seu corretor a ver o seu texto melhor, vai dar uma organização melhor para o seu texto. Então, depois de letra legível, você vai treinar para não rasurar, tá? Uma outra dica de estética, então, não rasure. Se ocorrer o erro em uma palavra ou em uma frase inteira, não faça borrões. Você passa uma linha fina em cima da palavra ou da frase. Não coloque parênteses. Não coloque parênteses. Parênteses é sinal de pontuação. Não tem nada a ver. Isso só vai destacar o seu erro. Faça apenas uma linha fina sobre a palavra ou frase e continue escrevendo normalmente, tá? Isso não é motivo para você desanimar, deixar para lá. Então, muita calma nessa hora. Outra dica de estética e também de coerência é não deixe mensagens subliminares na sua prova. Desenhos, traços, rabiscos, letras mais marcadas que a outra que vai deixar uma frase. Não faça isso. Por quê? Porque isso pode zerar a sua redação. Tranquilo? Então, muito cuidado com todas essas coisinhas que parecem tão simples. Mas isso aqui dá um up bastante razoável, tá? Na sua redação. Outra coisa, não deixe o seu texto dançando. O que é deixar o texto dançando? É, às vezes, você não sabe fazer separação de sílaba. Então, você não respeita aquelas margens. E aí, você escreve até um pedaço, volta e o seu texto fica assim. Você não sabe fazer a translineação, que é fazer aquela separação de sílaba lá na frase, no final da linha. E passar para outra página. E aí, o que você faz? Ah, não vai dar para passar a palavra toda. Então, vou deixar aquela separação lá e vou começar aqui de novo. Isso vai dar uma estética horrorosa, assim, para o seu texto. Vai dar a intenção que ele está dançando, agora eu fico aqui na cadeira. Então, não faça isso. E, basicamente, é isso que eu tinha para falar para vocês. Às vezes, assista os meus cursos na Unacademy Brasil. Não tenho só de redação, mas tenho de guia de carreira, onde eu falo de diversos cursos e etapas do processo educacional. Tenho também sobre gramática, sobre ortografia e muitos outros que eu estou fazendo para vocês. Curta, comente, compartilhe. Muito boa sorte na prova. Não existe glória sem trabalho duro. Ok? Então, até mais. Até uma próxima aula. Bye-bye!